Muito boa tarde, Sra. Presidente, restantes membros da mesa, Srs. e Srs. Vereadores, Srs. e Srs. Deputados, Público, Peticionários, Funcionárias. Na sua reunião do passado dia 6 de Fevereiro, a 7ª Comissão desta Assembleia recebeu em audição os primeiros subscritores da petição nº 3, 2017, Marcha do Alto Pina, que nos alertaram para a organização da edição 2018 das Marchas de Lisboa, o que muito agradecemos. Sobre o mesmo tema, a Comissão ouviu também o Conselho de Administração da EGEAC. No total, são 20 os grupos que todos os anos se apresentam na Arena do Parque das Nações e desfilam depois, na Avenida da Liberdade, na noite de 12 de junho. Reportaram aos peticionários que o Ginásio do Alto Pina é uma associação sem fins lucrativos, que a sua marcha foi das três primeiras a participar nas Marchas Populares de Lisboa no ano de 1932 e que desde então vem defendendo o prestígio do bairro onde se inserem, tendo obtido o primeiro lugar com os prémios de gentileza, pitoresco e dedicação nos anos de 47, 52 e 55 e, mais recentemente, três primeiros lugares na classificação geral em 2011, 2012 e 2015. Acontece que, 86 anos depois, a Marcha do Alto Pina corria o risco de não desfilar na Avenida da Liberdade durante as festas de Lisboa, segundo afirmam, devido a uma questão regulamentar. Na edição de 2017, a Marcha ficar em 17º lugar é execuo com a Marcha Popular de Belém, tendo sido feito um sorteio que ditou a sua não-inclusão na edição de 2018, juntamente com as duas últimas Marchas classificadas em Benfica em 19º e a de Santa Ingrácia em 20º lugar. O imbróglio terá sido desencadeado por uma falta de atenção generalizada dos participantes sobre as normas vigentes do regulamento publicado há exatamente um ano no Boletim Municipal nº 1201, com data de 23 de fevereiro de 2017. A sétima Comissão requeriu consultar a ata da reunião realizada no dia 15 de novembro de 2017 entre a EGEAC e as entidades organizadoras das marchas, que se realizou no auditório do Museu do Fado para apuramento das marchas para o concurso de 2018. E acabou recomendando que a EGEAC, a título excepcional, e de forma a calcular todas as expectativas geradas pela alteração dos regulamentos e pelas dúvidas na sua aplicação no tempo, admitisse a participação ao concurso da Marcha do Alto de Pina, acrescendo-a às marchas já selecionadas por sorteio nos termos regulamentares. Mais propôs que a EGEAC endivida-se esforços para, de vez, clarificar os critérios e os procedimentos a aplicar às marchas concorrentes no próximo ano de 2019. Entretanto, na sequência das questões suscitadas pela aplicação do novo regulamento e dos contributos recebidos por parte de diversas coletividades, bem como das recomendações desta Assembleia, foi apresentada à sétima Comissão uma nota de informação, porém não datada e sem autoria, pelo que, Sra. Presidente, desconhecemos o seu real valor de compromisso. Nela se depreende que talvez a Câmara e a EGEAC se tenham finalmente entendido pelo alargamento da edição deste ano do concurso das Marchas Populares, passando de 20 para 23 marchas, permitindo assim a participação das selecionadas por sorteio ou obrigo das condições do concurso em vigor, excepcionalmente das marchas do Alto de Pina, de Benfica, de Santa Ingrácia, salva-gordando deste modo uma posição de consenso. Daí, os agradecimentos do Grupo Municipal dos Verdes pela questão levantada pelo Ginásio do Alto de Pina. Para além disso, acontece que em simultâneo o Ginásio debate-se com um outro problema de relevo, de que já aqui queremos deixar nota, e que se relaciona com o futuro da sua sede, cita na Rua Brão Sabrosa, nº 93-97. Decorre um processo judicial intentado pelo Sr. Yu, com propósito por término ao contrato de arrendamento, de onde terá resultado a cessação desse contrato, deixando o Ginásio sem alternativa viável quanto ao local para a instalação da sua sede e continuação do exercício da sua atividade social. A Direção Municipal de Habitação e Desenvolvimento Local terá já notificado o Ginásio para se pronunciar acerca da manutenção do seu interesse na cedência daquelas instalações que se encontram em precário estado de conservação, condições insalubres e ameaçada rocada. Mas esse será tema para outras preocupações e intervenções futuras do Ginásio, podendo esta associação contar com a posterior intercedência desta Assembleia. Pelo menos entre as partes envolvidas parece ter ficado consensualizada a participação nas marchas de 2018. Muito obrigado, Sra. Presidente.